E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos de volta com os vídeos do Warzone. Nada mais nada menos, vamos falar sobre a Season 4 Reload, hoje dia 24 de junho. Chegou um novo patch note pra gente falar sobre tudo que vai chegar na próxima quarta-feira, dia 26, com a chegada da nova temporada de recarregamento, onde vai chegar várias mudanças no mapa do Warzone, como as novas armas também, e também algumas mudanças que vamos ter dentro do multiplayer, vou passar tudo aqui nesse vídeo. Só peço que você esmague o botão do like, vem cá, vamos conferir quais são as novidades. Para a visão geral do multiplayer, a gente vai ter algumas pequenas mudanças. A gente vai ter um novo mapa de Core 6v6, com as variantes de mapas adicionais. A gente vai explorar um novo posto avançado de pesquisas nas montanhas do Rusi que estão em Clive, e um novo mapa da neve com lutas intensas em clima hostil. Em seguida, a gente vai também ter cuidado na Das Gros, que é uma modificação da Das House, ou seja, a gente vai investigar retroativamente essa Bitfavela também, bem legal. E também outras mudanças na mutação e destruição. Vão ter mutações e as regras do jogo também vão mudar, vou já já falar sobre esse modo do jogo. Vamos ter também o Big Party, Vortex e Most Pit. O primeiro mapa que a gente vai ter é a inclinação 6v6, tamanho pequeno, perto das montanhas do Zikstown, a parte de neve. Vai ser uma mudança com nevascas. A gente vai lutar na estação central dentro de um teleférico. Os novos modos e modificadores desta lista, a primeira vai ser o modo Mutação. Ele equipa humanos contra uma seleção assustadora de mutantes no Most Pit de modos de jogos familiares. Os humanos são compostos por uma equipe de operadores normais, e a equipe será vestida com skins escolhidos pelos jogadores carregando equipamentos e armas de projetos habituais, e os mutantes vão entrar na partida como mortos-vivos com o DNA alterado, que serão a bucha do canhão para tentar derrotar os humanos. Os mutantes terão classes especiais, que vai ser o Saltador Mutante, Besta Radioativa, Sludge Contaminado e o Tênis Camuflado. Também vamos ter o evento Deformação Alterada. Nos aumentos vamos ter as pequenas modificações. No evento Deformação, a gente vai ter o primeiro ataque, vai dar uma recarga rápida de primeira habilidade. O Disparo Flop vai mergulhar superfícies elevadas para uma explosão. Reembolsar a morte vai te dar uma chance de reabastecer a habilidade tática. E o Sintonizado vai te dar um custo para adquirir o Juggernaut Mutante. E por último, o Galvanizado vai reduzir temporariamente os danos causados por explosivos. Já no modo Devastação, a gente vai ter modificadores que vão dar início à partida. Esses quatro modificadores serão ativados a qualquer membro da equipe, atingindo o marco de pontuação de 12, 24, 36 ou 48 eliminações. Com um conjunto de 14 modificações disponíveis a duas partidas iguais de Havok, os modificadores serão os seguintes. Alimentador de munição, botas fora de chão, mudança à câmera, reação de cadeia, carregando, reabastecimento, olhos de águia, gunrunner, hero smash, hotshot, luck tree, on tap, snapshot e rolagem de sistema. Também vamos ter a playlist de apenas tiro na cabeça. Vamos ter também o projeto de tiroteio. E também vamos ter um novo modo modificador, reprodução do Beat Party. A gente vai trazer todo esse estilo de Lego bem laora. Você está vendo aqui agora as imagens, até porque vai vender um bundle relacionado a isso. Então vamos jogar nesses mapinhas, nessa Big Party Playlist. Vai ser o Beat Favela 6v6. Vai estar disponível nessa modificação bem da hora. E o mapa das groves vai entrar no modo Vortex do Most Pit. Anota aí, vai retornar também o Synthet Wave Sun, que é o Get Higher. Bem legal, essa é pra quem jogou um tempo desse atrás. Você fica correndo no mapa inteiro pra ver quem chega na linha, chegada primeiro, bem da hora. Para os Zombies, a gente vai ter apenas umas novas ondas de inimigos nessa nova fenda instável. Vai preparar pra um novo desafio dentro dos Zombies. Nenhuma grande e muita mudança pra os Zombies, apenas mais uma nova fenda. Agora vamos direto para o Warzone. No Warzone a gente vai ter algumas mudanças, principalmente o D.P.O.I., que vai ser o primeiro local que vai ter grandes mudanças. A usina de Popov vai ter uma detonação nessa usina de gás radioativo. Uma bomba de DNA explodiu nessa parte de Popov Power, abrindo caminhos ao redor do ponto de interesse, cobrindo a vizinhança com um agente químico tóxico. Então tenha muito cuidado, embora o risco dessa exposição de conteúdo de lama verde em grande parte tenha diminuído. Mas você pode concentrar, chegar perto e explorar o melhor resultado ao redor de toda esta explosão. Essa devastação vai se estender por toda essa parte de edifícios que vão ser anexos à parte de Popov Power. Vai ter uma mudança grande, como você pode ver aqui nessas imagens da nova Popov Power. Eles vão fazendo essas atualizações dentro do mapa do Battle Royale pra dar um refresh na gameplay da galera. Os novos modos por tempo diminutado dentro da parte do Warzone. Vai ter o Quadres de Ressurgência de Mutação e o Quadres de Recompra. Para os poderes de mutação, serão sete a seguir para afetar o Operador, conforme você enfrenta os oponentes em qualquer partida de Call of Duty Warzone. Então vai ser nessa playlist exclusiva que vai funcionar dessa forma. A gente vai ter o Bioshield, o Dive Bomb, o Salto Mutante, o Nuvem de Estímulo Tóxico, o Slug Slinger, o Manto Mutante e a Visão Mutante. Então essa playlist vai ser um pouco mais acelerada, mais futurista, com todas essas especialidades dos mutantes. Também vão ter um evento público dentro do Warzone, vai ser o Trem de Fuga. O evento dentro dessa temporada número 4, o Reload, vai trazer este Trem de Fuga. No sexto Círculo do Gás, vai ocorrer uma corrida dentro deste trem, pelo controle do trem, pois a zona segura permanece dele até o final. Se o seu trem estiver rodando dentro da safe, ele vai sair da safe e vai estar protegido. Então vai ser bem legal essa dinâmica com esse trem de fuga. Já nas novas armas, a gente vai ter a Recuperator 18, a famosa Galo 12, né? Uma espingarda tática diferenciada de bombeamento semi-automático, vai estar presente. Ela vai ter também o Dragon Breath, munição incendiária e Slug, também acessórios de cano, para dar muito alcance para ser a famosa 12 Sniper. Vai ser desbloqueada através do novo setor do Paz e Batalha da quarta temporada. E uma arma de Mali chamada de Marreta. Não precisa dizer mais nada, arma de Mali e Marreta é pancadão. E vamos conferir aqui alguns desses bundles que vai estar disponível já a partir da quarta-feira, agora dia 26, anota aí no seu calendário a partir de 1 da tarde. Vamos ser esses bundles. O primeiro vai ser o Tracer Pack do Blitz, 8 bits. Vai vir todos os operadores já icônicos da franquia do Call of Duty no formato de 8 bits. Soap, Price, Afara e o Ghost dentro desta novo bundle. Vamos ter também o pacote Tracer Zodico, o pacote do Cancer Pro, parece até. Lord Haunt do Apex Legends, você está vendo aqui essa imagem agora. O pacote desse mundo vai ser o Spaceman, um pacote um pouco mais futurístico que vai trazer a 762. Vai também chegar os desafios semanais, com novas camuflagens para a gente desbloquear através desses desafios. Então anota aí no seu calendário, a gente vai ter todos esses eventos durante a temporada 4 recarregada. Do dia 26 de junho ao 24 de julho, são 19 recompensas. Para a Guerra Retro, de 26 de junho até o dia 3 de julho, são 10 recompensas. Para o Esquadrão de Férias, do dia 3 de julho até o dia 10, serão 7 recompensas gratuitas. Para o tempo do Vortex Death Grip, vai ser do dia 10 de julho até o dia 24. Então são mais 10 recompensas. Tudo isso daí vai chegar agora a partir do dia 26 na temporada de número 4 Reload. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo Refresh para a temporada de número 4. Meu nome é Lima Imperador, muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus, valeu, falou. Fiquem com Deus, valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto